Este ano o Brasil vai perder quase um trilhão de reais para pagar as dívidas interna e externa, quase metade do orçamento federal. Mas como assim? O Brasil não pagou a dívida externa? E eu sabia que o Brasil não poderia continuar com 30 bilhões de dólares devendo para o FMI. Hoje nós não devemos um centavo e o FMI não dá mais palpite aqui. Em 2007, o presidente Lula disse que tinha pago a dívida e emprestado dinheiro para o FMI. Não foi bem assim. Além de não ter sido paga, a dívida aumentou. No ano de 2005, o Brasil, o governo brasileiro antecipou o pagamento ao Fundo Monetário Internacional. Naquela época foram pagos 15 bilhões e meio de dólares ao FMI, embora essa dívida ainda não estivesse vencida. Ela foi paga antes do prazo. Foi feita uma grande propaganda e um grande anúncio público de que a dívida brasileira tinha acabado, porque nós havíamos pago ao FMI. Ocorre que essa parte da dívida que foi paga ao FMI correspondia a apenas 2% da dívida brasileira. E mais, como que essa dívida foi paga? Para pagar ao FMI, o Tesouro Nacional emitiu novos títulos, tanto da dívida interna como da dívida externa. Então, pagamos, a dívida simplesmente mudou de mãos. Nós deixamos de dever ao FMI para dever aos novos detentores dos títulos da dívida interna e externa que foi emitido. E ainda como um agravante. A dívida com o FMI é uma dívida que possui dois custos. Um custo político, porque o FMI, quando faz um empréstimo, ele exige que o país assuma a agenda política que ele impõe, a agenda econômica que ele impõe, e existe o custo financeiro da dívida com o FMI. Esse custo financeiro é muito barato, comparativamente aos outros empréstimos. Até porque é uma armadilha mesmo, para ser um empréstimo barato, para levar os países a cumprirem essa agenda que ele impõe. Então, o que significou esse pagamento ao FMI? Nós pagamos uma dívida que custava na época 4% ao ano em juros e assumimos uma nova dívida interna que na época pagava juros de 19% ao ano. Então, veja bem, trocamos uma dívida de custo 4% por uma dívida de 19%. Emprestar dinheiro para o FMI significa entregar dinheiro que o povo brasileiro pagou dos impostos para financiar os bancos privados que agora faliram. Nós estamos preparando uma redução de gastos orçamentários. A partir de um estudo minucioso de cada ministério, nós não vamos fazer um corte linear, porque o corte linear não é racional. O dinheiro da saúde, da educação, do funcionalismo, da aposentadoria está sendo desviado para os banqueiros. Sabe o que poderia ser feito com todo esse dinheiro, se Dilma parasse de pagar a dívida? 20 milhões de casas populares a 30 mil cada uma. Garantir uma viagem de ida e volta de ônibus por dia para 290 milhões de pessoas durante um ano. Pagar o salário de 2,5 milhões de médicos por um ano com salário de 10 mil reais cada um. Aumentar o salário mínimo de 545 reais para 2.660 reais. O pagamento da dívida interna e da dívida externa é um flagelo que se abateu sobre toda a América Latina ao longo dos últimos 28 anos. Olhemos para a experiência da Argentina, um país que foi levado ao abismo pelos credores internacionais. Os rentistas que vivem sugando a riqueza nacional do nosso país não podem continuar sendo alimentados pelo Estado. E defendemos a ruptura com a FMI. O FMI não é senão um organismo satélite do Estado norte-americano cujo objetivo é proteger os interesses dos banqueiros, dos credores. Saiba mais no jornal Opinião Socialista.